Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje é um sábado lindo de sol. Bom, aqui na Flórida até todos os dias está fazendo dias lindos de sol. Nós estamos aproveitando muito, muito, depois de tanto tempo assim, com dias chuvosos lá em Seattle. E hoje nós viemos passear numa praia, mas assim, a gente está bem longe lá de Orlando, porque a gente veio visitar uma amiga que mora em Fort Lauderdale, que é quase em Miami, e agora no caminho aqui nós estamos passando para conhecer uma praia que se chama Delray Beach. É uma cidade, né? A gente tá indo aqui, né? Não, não, não. Chegou no ponto que você colocou no... Bom, viemos aqui numa cidade chamada Delray, desculpe as interrupções aí, porque nós estamos achando se dá para parar, né? Porque a gente quer ver praia, gente. Nós viemos para cá e ainda não vimos praia. Parece que aqui é uma praia bonita. Acho que lá atrás você consegue fazer um balão. Estamos fazendo um retorno aqui. Estamos tentando se achar aqui, né? Porque a gente veio aqui, é a rua da praia, mas é tudo cheio de casas, não dá para ver a praia. A praia seria aqui, ó. Atrás aqui, mas é tudo casa, fechada. Então a gente tá tentando ver se existe algum acesso para a praia. Então primeiro a gente vai ver pra lá, senão a gente vai ver pra lá. Cada hora pra um lado. Mas olha que linda essa rua aqui, gente. Aqui só as mansões, né? Mansões e hotéis na beirada da praia. E ali na frente, onde tem aquelas árvores ali, é um parque. Agora eu não sei se é... Aqui parque pode ser estacionamento de parque de estacionar e parque de state park, né, Milton? É a mesma palavra para as duas coisas. Aqui, ó, nessa... Aqui onde tem essa faixa de pedestre, tá vendo aqui, ó? O mapa tava lá. Parque. Atlântico e Dunes Parque. Atlântico e Dunes Parque. E eu achei que era um parque de um parque, né? Porque era uma área verde no mapa, né? Mas pelo jeito... Agora a gente acha que pode entrar com o carro ali? A gente vai imbicar ali, né? Parece que sim. Acho que é um estacionamento. Mas pelo jeito é um parque de estacionamento. Então nós vamos dar uma imbicada lá pra ver, né? Porque nós estamos de em frente pra praia. Só que como não tem rua que dá acesso pra praia, tem a impressão que esse lugar aí vai dar um acesso na praia. Vamos dar uma olhada. E estacionamos, gente. Lá a gente tinha virado ali pra estacionar, mas ali é um estacionamento só pra deficiente. E aí nós tivemos que vir do outro lado da rua. Aí tem um estacionamento normal, que é pago, né? Ali era até gratuito, mas é só realmente pra deficiente. A gente tava tentando entender o que que era a placa. Mas achamos aqui um estacionamento. É pequenininho, estacionamento lotado, mas demos sorte que já tinha o carro saindo, né? Porque agora já é quase... Já passou do horário da praia, sabe? Gente, é uma hora da tarde. Nós só viemos mesmo pra conhecer essa praia, porque nós estamos indo lá pra Fort Lauderdale. Mas aqui atrás, gente, tem um canal... Todas as casas aqui, vou mostrar pra vocês. As casas aqui, olha, elas... Tudo tem acesso com barco, sabe? Então tem um canal e as casas, entre uma casa e outra, eles fazem o canalzinho entrar pra poder estacionar os barcos. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Lá atrás, ó. Lá atrás, assim, tem um rio, um canal. E aí eles fazem todas essas entradas, né? Então cada casa, olha, tem o seu estacionamento de barco. Esse não é um lugar meio carinho pra se morar, né, gente? Olha ali, todos os barcos erguidos, eles nem ficam na água, né? Tem a plataforma ali pra subir. E aí, beleza, né? Aqui acho que eles estão ampliando um pouco o estacionamento. Bem pequenininho, deve ter o quê? Cinquenta carros aqui, né? E aí todo o resto... Todo o resto não, né, gente? Nós só estamos vendo um pedacinho aqui, estamos ainda conhecendo o lugar. Mas o que a gente viu aqui é que a maior parte da orla ali é com casas, né, particulares. Então aqui é um acesso pra praia, né? E o resto não, o resto é tudo particular. Por isso que o estacionamento é aqui. Mas é um estacionamento pequeno, né? Aí o pessoal para aqui, pega todas as coisas e vai pra lá. Olha que lugar gostoso, gente. Eu acesso a praia, passa por um bosquezinho aqui, arborizado, bem gostoso. Olha que lindo. Nossa, é gostoso aqui, né, Antônio? A gente é parado ali, ó, gente. Mas ali é só pra deficiente, né? Que já é do lado de cá da rua, não precisa nem atravessar a rua nem nada. E ali atrás, o Oceano Atlântico. Quanto tempo que a gente não vê o Oceano Atlântico, né? É assim, ó, tá vendo o acesso à praia, a gente atravessa aqui uma parte de árvores e olha a cor daquele mar. Já tem até cheiro de praia, né, Nilton? Cheiro de areia misturado com protetor solar, né? Aqui tem um cantinho aqui coberto pra você tomar um fresquinho. E as praias aqui são diferentes, né, gente? Não tem barraquinha, não tem nada, né? Então você tem que vir e trazer tudo, né? Como nós só viemos dar uma espiadela, não estamos trazendo nada, mas trazer tudo assim, né? Guarda-sol, comida, porque não tem nada, nada, nada na praia, né? Só mesmo água e areia. Nossa, que coisa mais linda, né? E eles fazem esse tapetinho aqui, gente, é porque como todo mundo traz carrinho, então pra facilitar um pouco o acesso, eles colocam esse tapetinho aqui na linha. Então, vamos lá. Amém. 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 Gente, isso sim é uma praia, que lembra as praias do Brasil. A única diferença é que tem bastante alga Que o mar carrega e traz aqui Fica até esse cheirinho da alga Que é um pouquinho diferente Mas a praia é maravilhosa O oceano é quente O oceano pacífico é congelante Sempre Você vai na Califórnia, um sol de 40 graus Não tem uma pessoa dentro da água Com exceção dos surfistas Agora aqui não, o oceano é quentinho O oceano atlântico que está quentinho, está gostoso Você molha o pé, você não sente Nada, gelada, gostoso Dá vontade de entrar na água Então gente, estou achando que eu vou gostar muito Realmente de morar aqui na Flórida É a primeira vez Que a gente veio visitar uma praia Mas eu acredito que são todas parecidas Algumas talvez Mais na cidade Outras mais assim que nem essa Que parece que a cidade é só uma rua Só uma rua da praia Aqui chama Del Rey Beach E ó, muito gostosa Molhar o pé na água Andar na areia É uma coisa muito boa, né gente A única coisa meu é o meu bronze Que eu tenho que tomar um certo cuidado Até a voltar até alguma cor Porque por enquanto, olha gente Dez minutos já é o suficiente de sol para mim Tem que tomar muito cuidado Mas assim, uma delícia Hoje nós não viemos para ficar na praia Então eu não estou de maiô Não estou nada Não trouxe esteira Não trouxe guarda-sol nem nada Mas a gente precisa ir um dia Fazer passeios assim de praia Só que aí tem que pegar uma praia Por enquanto Com um pouco mais de estrutura Que é para a gente poder almoçar E tudo mais Ficar mais tranquilo Ah, mas sei lá gente É começar a se adaptar de novo A essa vida de brasileiro Que gosta de praia Gosta de sol Gosta de mar É nóis, né? É nóis, né? Ó, gente Muito bom, né? Andar no sol Pena que eu sou branquela desse jeito E dez minutos por mim já Já é o limite, né? Eu passei só um pouquinho de protetor Não é forte ainda Eu preciso ainda me acostumar a essa nova vida, né? Porque antes era assim A gente ia sair de casa Eu sempre tinha que levar um casaco Uma touca de lã Um cachecol Porque às vezes virava o tempo Começava a esfriar muito, né? E assim, somente a touca de lã Era o que mais me fazia falta, né? Que gelava a minha cabeça Já estava acostumada com o frio e tudo mais Mas a cabeça, assim Quando batia esse vento gelado, assim Eu tinha que pôr uma touca de lã Então às vezes eu estava até de camiseta Mas eu vestia uma touca de lã Coisas da vida, né gente? Agora, eu tenho que me adaptar a essa nova rotina Que eu não posso sair de casa Sem carregar o protetor Eu até trouxe o protetor aqui, ó Mas como a gente só deu essa paradinha aqui Nós vamos ficar realmente dez minutos aqui E a moçou a ver a praia, né? Nem passei Mas devia ter passado Mas também preciso fazer um pouquinho de vitamina D, né? Então eu estou aproveitando aí, ó Para produzir a vitamina D do dia aqui Então a gente tem que sair de casa agora Sempre carregada no protetor solar Eu preciso comprar um cooler Um cooler grande Para deixar no carro Porque a gente viu assim Que quando a gente vai no mercado E compra comida Compra carne Às vezes o tempo assim Se você quer fazer mais alguma coisa Você não pode fazer nada Porque é muito calor Então a gente tem medo de deixar a compra no carro Então eu preciso ter um cooler Que fique no carro Que é assim Ah, passamos no mercado Compramos isso Porque estava um preço bom Mas a gente vai até ali Fazer mais alguma coisa Então pelo menos tem um cooler Que fica segurando ali Um pouco da temperatura E tem que ter um cooler menorzinho também Para sempre assim Que a gente comprar uma água Alguma coisa assim A gente deixar no cooler E sempre estar com a aguinha mais fresca Porque aqui é difícil, gente Assim A gente põe a água no carro Ela realmente ferve, entendeu? Então assim Tem que melhorar essa nova vida, né? Acho que Guarda-sol Cadeira Esteira Tem que estar sempre no carro, né? Porque se a gente resolve parar em algum lugar Como hoje assim, né? É que hoje nós não vemos para ficar Mas eu já teria que ter um guarda-sol Tem que ter no mínimo, entendeu? Não dá para ficar realmente nesse sol Mas, gente, olha Olha essa paisagem Lindo, né? Olha ali Ali já tem Estão construindo um prédio ali, ó Uma pequena vista para o mar Então assim É muito bom É realmente agora a gente se adaptar a essa nova vida E eu acho que vai ser simples Não vai ser complicado, não Porque é uma boa vida, né? Nilson, você está gostando daqui? Sim, sim Olha, olha Tomando um sol também Cabelinho branco Estão ficando velhinho, né, gente? Não tem jeito, né? Mas quem tem que aproveitar a vida, né? Porque a gente vai vendo Porque a vida é muito curta, né? Conforme os anos vão passando A gente vai vendo que ela vai ficando mais curta ainda Temos que aproveitar Mas assim O mar é muito gostoso, sabe? Não é uma praia mansinha, né? Então, quando é criança, assim Tem que ficar de olho Porque a gente vê que são ondas mais fortes Mas a temperatura da água é muito, muito boa, assim Não dá frio Eu sou fiorenta, assim Às vezes só de molhar o pé Eu já falo Ai, dá aquele arrepio Imagina, molhei o pé aqui e nada Entraria de boa nesse mar hoje, viu? Faz muito tempo que eu não entro no mar, assim Muito, muito tempo Nem sei quanto tempo, né, Nilson? Quantos anos faz? Seis anos? Sete anos? Oito anos? Seu anos Porque a gente não vai numa praia Pra ficar na água e tudo mais É sempre assim Vai só pra passear Vai fazer alguma coisa Mas nunca pra entrar na água Agora aqui, acho que dá pra Vir um dia Passar o dia na praia Curtindo o mar Como eu fazia, né? Quando eu era adolescente Gente, muito bonito aqui Agora a gente já tá voltando pro carro, né? Porque a gente vai visitar minha amiga lá Rose, hoje é aniversário dela Parabéns, Rose Feliz aniversário Então nós estamos indo pra lá E eu vou filmar um pouquinho da cidade aqui De Del Rey Pra vocês verem como é bonito por aqui Já tô numa sombrinha aqui, né, gente? Nós já estamos agora saindo da praia, né? Aqui é o acesso à praia Olha, a gente subiu a escadinha pra praia Ai, ai Mas o lugar é bem gostoso Aqui já é a rua, né? Então já tem barulho de carro Mas na praia não dava pra ouvir nada, né? O barulho do carro Aqui já é a rua, né? A gente tá no acesso aqui E ali é onde nós paramos o carro, ó, né? Onde estão esses carros estacionados aí A gente só teve que atravessar a rua E chegar aqui na praia É um lugar bem gostoso, né, gente? Tá na lista aí, né? Quem sabe, né? A gente não se muda pra cá Todo lugar Eu sou assim Todo lugar que eu vou Eu falo Nossa, aqui deve ser bom de se morar, né? Então vamos mudar Vamos dar pra cá Como agora eu tô numa fase Que eu preciso escolher Onde eu vou morar Então todo lugar que eu vou, né? Depois dou uma pesquisada Peso de casa Saber como é que é Mas eu tenho a impressão Que aqui a região é bem cara, viu, gente? Porque, ó Uma praia dessa Não sei Uma praia dessa É um lugar muito bom Onde se viver, né? Mas também tem que ver, né? Que nós estamos só na praia Tem que ver como seria a cidade, né? O centrinho da cidade O que que tem, né? Porque não é só eu e o Nuto, né? Tem a Tatiana, o Léo Então tem que ver a faculdade Tem que ver o que que existe, né? De estrutura aqui também Pro adolescente e pro jovem Mas pra mim e pro Léo A gente só quer Pra mim e pro Nuto A gente só quer amarrar o burro Em algum lugar e na sombra ainda Seria um lugar bom pra se morar Mas ainda não sabemos Aonde a vida vai nos levar Doida essa história, né, gente? Doido mesmo O que você acha que é? A gente só quer ver o que vai se morar Doido mesmo O que você acha que é? A gente só quer ver o que vai se morar Doido mesmo Se inscreva. Tinha aqui uma parte da praia que é mais turística mesmo, né? Lá só tinha casas. Agora aqui, ó, tem shoppings, tem hotéis, tem um monte de lojinha, um monte de barzinho. E gostamos de andar no final do dia, né? Sim, muito gostoso, né? Olha, entrar nessas lojinhas e fazer comprinhas, né? Tudo roupinha de praia. Gente, e pensou, só comprar shortinho e camiseta na vida é muito bom, né? A última vez que eu viajei, eu comprei um pouco de shorts e umas camisetas, mas essa você compra só duas, três, você fala, nunca mais eu vou usar, né? Só quando eu vou viajar. Agora não, agora é roupa de todo dia, entendeu? Shortinho e camiseta. Muito bom isso, né? Ih, ih. Ai, gente, Fernando, agora lá, gente, a ponte, aqui a gente atravessa o canal, ó. E aí fechou o farol porque vai passar um barco, ó, e a ponte tá erguendo ali, ó, tá vendo? Olha lá. Abriu o canal ali, ó. Esse é aquele filme que você faz, assim, não, não vou passar, vou passar esse pulo de um a outro, né, Leandro? Olha, nossa, Leandro, tem bem alto, né? Tem um paredão ali, ó. Tem um paredão ali, ó. Tem um paredão estreito, né? Muito alto, ó. Ainda bem que faz feró, né, Leandro? Tá, tá bem, né? Não bateu nessa parelha aí. Ou cair na água, né? Tá calor, cair na água não é gostoso. Cair na água não é gostoso, né? Ou cair na água não é gostoso. Tchau. Realmente é uma cidade muito bonitinha, assim, pelo menos essa parte aqui, né? Só que aqui é uma parte mais de turismo, né? Se fosse pra se morar, provavelmente a gente tem que pegar essas ruas aqui assim, ó, e lá pra dentro começa a ter as residências mesmo, né? Porque aqui tem tudo assim, lojinha, comércio, hotel, coisa bem mais turística, né? Apartamentos, mas eu acredito que são apartamentos de temporada e tal. Mas é muito bonito, então daria pra se morar num lugar que assim, assim é boa, né? Tava falando, Nilton, você não tava comigo naquela hora que eu tava falando, que agora que a gente tá com essa vida de cigano, né? Todo lugar que a gente vai é um possível lugar pra se morar, né? A gente não sabe o que vai ser da nossa vida. Então tamo assim, gente, tem que ficar escolhendo, entendeu? Então, vocês vão dando nota aí dos lugares que eu vou gravando e vocês vão me ajudando a escolher, tá bom? Deixa um comentário, né? Ah, moraria aí de boa, ah não, essa cidade é muito quente, sei lá, né? Mas ó, tô de boa aqui, viu gente? Viver de shorts e havaiana, tá bom, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham aproveitado, assim como eu aproveitei. Muito gostoso passear por aqui. E agora nós vamos lá visitar minha amiga, né? Não sei se vai ter um churrasco, o que vai ter lá. Mas aí lá, né, não vou tá gravando pra vocês, porque aí é festa, né? É coisa da... pessoal, né? Muita gente e tudo mais, então agora é só curtir mesmo o resto desse sábado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um like, se inscreva no meu canal, se você é novo ou nova por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus